Fala, monstrão! Fala, monstrinha! Tudo bem com vocês? Olha só, você deve estar curioso para saber nem que momento que eu virei o jogo da minha vida, que eu comecei a ganhar dinheiro com vendas. Então, presta atenção, porque agora eu vou te explicar o que mudou na minha vida e principalmente na minha mentalidade e, claro, na minha ação. O que eu fiz de diferente, que eu saí de um vendedor medíocre para começar a ganhar muito dinheiro com vendas e conseguir controlar os meus números e a minha meta. Presta atenção. Fala, monstrão! Beleza? Olha só, se você já gostou do assunto, você já poderia dar um like aqui, né? Então, já começa dando um like se você curtiu o assunto e se você já curtiu ou já consumiu algum produto meu aqui, algum vídeo, já dá uma curtida que, para mim, é muito importante, tá bom? Um pedido meu para você. Agora eu vou fazer outro pedido no final, mas agora eu vou te ensinar o que é que aconteceu na minha vida que eu consegui mudar o jogo das minhas vendas. Então, vamos lá. Uma frase simples para fazer o resumo sobre o que aconteceu. Quando eu entendi, eu comecei a ganhar dinheiro com vendas, quando eu entendi que vendas é um jogo que se vence por etapas. Vou repetir. Eu só comecei a ganhar dinheiro com vendas quando eu entendi, tanto como vendedor, principalmente como gestor de equipes comerciais, quando eu entendi que vendas é um jogo que se vence por etapas. Como é assim? Olha, se você coloca como meta, por exemplo, 100 mil reais, fechar 10 contratos, 50 mil reais, 1 milhão, que seja a sua meta, aquilo ali que você colocou como, vou colocar aqui entre aspas, meta, aquilo ali é só um objetivo, não é uma meta, é um objetivo que você tem para fazer, geralmente no final do mês. Vamos colocar aqui 30 dias, tá? Mas essa meta, esse número, ela é só uma consequência. Vendas é uma consequência. E como consequência, você não consegue mudar. Então, você não mexe na consequência, você só mexe nas causas. Então, o que eu quero mostrar para você? O que efetivamente mudou? Quando eu entendi que tem a minha meta lá, que eu chamo de meta, meu objetivo final do mês, mas aquilo de verdade, presta atenção, pode até chocar um pouco, presta atenção, pode até chocar. Aquilo ali é o de menos, porque o mais importante é eu entender quais são as coisas que acontecem até que aconteça uma venda. Então, por exemplo, se eu tenho que prospectar, talvez você receba lead. Se você receber lead, você já tem uma fatia, você já andou uma fatia boa dentro do furio. Mas você tem que prospectar, você tem que entender que com quantas pessoas você precisa falar para que aconteça uma venda. Então, essa é uma atividade. O que faz você ganhar dinheiro são essas atividades. Poucos vendedores definem isso. Então, Thiago, eu trabalho em uma loja. Então, com quantas pessoas você precisa falar? Por que esse número primeiro é muito importante? Essa é uma etapa da venda. Por quê? Porque se você precisa conversar com 20 pessoas por dia para fazer duas vendas e você precisa fazer, beleza. Você trabalha em uma loja, quantas pessoas entram na loja? Ah, entram 10, Thiago. A minha pergunta, e aqui vai, o que você vai fazer para que esses outros 10 aconteçam dentro do seu dia? Então, eu vou pegar o WhatsApp, eu vou mandar oferta para eles, eu vou ligar para clientes, vou lá entrar no sistema, cliente que comprou de mim há mais de 5 meses, eu vou fazer alguma coisa para completar os outros 10 e para bater os 20. Então, quando você entende que vendas é um jogo que vence por etapa, você começa a entender as etapas e aí você trabalha em cima das etapas. Então, não adianta eu ficar focado no 100 mil se eu não consigo falar com 20 pessoas por dia. Então, primeiro, eu tenho que falar com 20 pessoas por dia. Tá, Thiago, falo com 20 pessoas por dia, mas dessas pessoas que eu falo, só dessas 20, só 5, por exemplo, enfim, querem continuar uma conversa, querem receber uma proposta. Legal. Então, quantas propostas você manda para você fechar? Ah, eu mando 5 propostas e a cada 5 propostas eu fecho uma venda. Bom, se você tem que fazer 10 vendas, então você tem que fazer 50 propostas. Então, se você mandou 2 propostas num dia, 2 no outro e 2 no terceiro dia, então você já está atrasado, pelo menos, então de 2 para 5 são 3, você já está atrasado, 9 propostas no quarto dia. Olha só que interessante. Então, o que vai fazer você fazer os 100 mil é a quantidade de propostas? Então, como é que eu vou fazer mais propostas? Bom, Thiago, eu estou fazendo pouca proposta, então eu vou ter que prospectar mais gente. Então, perceba que você vai jogando o jogo pela etapa. E a meta de 100 mil, 500 mil, 10 contratos é o de menos. Parece uma simples, e ele é simples, só que pouca gente entende isso. Esse é um dos principais motivos que as pessoas ficam sofrendo tanto para bater a meta no final do mês. Por quê? Porque você não controla as atividades. Então, quais são as etapas que tem na sua venda para que aconteça uma venda? Thiago, então eu tenho que prospectar, eu tenho que fazer oferta, eu tenho que marcar uma reunião. Então, você tem essas etapas? É. Então, quanto que você precisa fazer de cada uma dessas etapas durante o mês? Ah, para acontecer uma venda, eu preciso fazer 10 daqui, 5 daqui e 2 daqui. Ótimo. Então, a gente vai controlando isso e divide essa meta por semanas. Então, se você fez uma meta de 30 dias, divide ele em 4 semanas, você vai ter mais ou menos uma média aí, dividido por 4. Então, se for, por exemplo, né? Ah, Thiago, eu vou fazer 12. Então, você tem que fazer 3 por semana. Você tem que fazer 12 no final do mês. Então, se você terminou a primeira semana e não fez nenhuma, você não precisa esperar dia 29 do mês para se apertar, desesperar, ligar para a cliente, ficar mendigando venda. Não. Você sabe que você tem agora 3 semanas, né? Que você precisa agora não fazer mais somente 9, né? Que era para ser os 3. Você tem que fazer 12 nessas 3 semanas. Então, como que você vai fazer isso de forma prática? Ah, Thiago, então agora eu tenho que fazer 4 nessas próximas 3 semanas. Então, você vai definir as suas atividades para que aconteça 4, né? Então, você não precisa esperá-la no final do mês. Essa foi a sacada que mudou a minha vida. Então, a minha primeira pergunta é, quantas atividades você precisa fazer de cada etapa para que aconteça uma venda? Olha, de novo, vai parecer impactante, mas esquece a meta. A meta só vai... Aquele número que você está buscando, ele é só uma consequência. Foque nas suas atividades. Então, defina quais atividades precisam acontecer uma venda. Thiago, então eu preciso prospectar, porque aí eu preciso marcar uma reunião, aí eu preciso apresentar uma proposta, eu preciso enviar a proposta, e aí eu tenho que fazer uma venda. Então, essas 4 etapas é o que faz uma venda? Então, defina isso e veja quanto você precisa fazer de cada uma por semana. Ah, Thiago, então eu tenho que prospectar 10 numa semana. Por quê? Porque a cada 10 que eu prospecto, eu consigo agendar com 5. 5 tem interesse em fazer proposta, eu faço 2 e a cada 12 propostas, eu fecho uma venda. Esse é o jogo. Se você é vendedor, você controla os seus números. Se você é gestor, você controla as atividades da sua equipe comercial. É isso que vai fazer vocês venderem mais ou menos. É isso que vai fazer você responder se dá para a sua equipe comercial trabalhar mais ou menos. Não baseado em força de vontade, motivação, tesão e entusiasmo. Vai ser focado nas atividades das etapas comerciais. Beleza? Meu amigo, se isso ficou claro para você, compartilhe com as outras pessoas. Isso mudou a minha vida, eu tenho certeza que pode mudar a vida de muita gente. Então, para de focar em meta e foca nas atividades. E vai controlando isso diariamente. É muito mais fácil você fazer uma meta que seja curta, muito clara e no espaço pequeno de tempo, do que uma meta a longo prazo, com um número muito maior e que fique um pouco embaçado você enxergar, porque ela está muito longe. As atividades diárias que vão fazer você bater a meta. Compartilhe isso. Esse é o pedido meu. Se você gostou, se você já consumiu algum produto meu aqui ou algum vídeo, faça isso. Vai me ajudar demais. A gente precisa continuar levando o movimento Orgulho de Ser Vendedor para todo o Brasil e para todo o mundo. Vai lá. Um grande abraço. Conte sempre comigo. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui. Continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada, paga.